E aí, gatilhos e gatilhos, como é que vocês estão? Então, no vídeo de hoje, eu vou sair. E já que eu vou sair, eu vou gravar um arrume-se comigo. Hoje é dia 1º de setembro de 2022, ou seja, aniversário da dona Marjorie Carrilho. E hoje tem a festa de 18 anos dela, então nada melhor do que gravar um arrume-se comigo pra festa da Marjorie. Agora são 2 horas da tarde, eu vou pra academia agora, porque eu não quero deixar de fazer o meu treino hoje. Então, quando eu vou pra academia agora, quando eu chegar na academia, eu vou direto pro banho pra lavar o meu cabelo. Eu acho que eu vou fazer cronograma capilar hoje. Se eu não fizer, eu vou lavar ele normalmente com shampoo e condicionador. E vou focar mais na minha pele. Eu já tenho uma noção da roupa que eu vou, eu já separei minha roupa, minha bolsa, meu sapato. Depois eu vou mostrar pra vocês, justamente pra eu não me atrasar. Eu tenho que sair de casa mais ou menos umas 7h30, mas como eu vou pra academia, eu vou ficar uma hora e pouquinha na academia, acaba sendo uma hora a menos pra me arrumar. E vocês sabem como é que eu me atraso pras coisas. Gente, eu espero que vocês gostem e se arrumem-se comigo. Já aproveita pra deixar o seu like, se inscreve aqui embaixo que é o nosso canal de paraquedas. Ativa as notificações, me segue nas minhas redes sociais. Vou tá aqui na descrição do vídeo todas as minhas redes. Principalmente lá no Insta, que é onde eu sou mais ativa. E é isso, gente. Agora eu vou malhar os meus bracinhos. A cabecinha já tá a mil, pelo meu look de hoje. Cheguei da academia, tomei meu banho. Lavei o meu cabelo normalmente, não fiz cronograma capilar. Agora eu vou preparar o meu rosto pra receber a maquiagem. Então eu vou fazer minha rotina de skincare. Eu vou limpar o meu rosto com uma água micelar. Vou passar hidratante, vou passar um sérum facial. E vou passar também um protetor solar. É assim que eu passo a minha rotina pré-maquiagem. Vou começar a limpar o meu rosto com essa água micelar da Avon. E eu tô usando ela no momento pra poder limpar o meu rosto. Antes de qualquer maquiagem. Ou até mesmo na hora que eu acordo, na hora que eu limpar. Agora que o meu rosto tá bem limpinho, eu vou passar esse sérum aqui de rosa mosqueta. É ótimo pra nutrição da pele e também ajuda no clareamento. De hidratante eu vou utilizar esse daqui da Avon também. E pra finalização eu vou utilizar esse protetor solar aqui, mate, anti-oleosidade. Pronto, gente. Skincare finalizada. E agora eu vou pro meu quarto cuidar do meu cabelo. Gente, se eu contar aqui pra vocês agora que eu estava aqui gravando pra vocês e tal. Se no final eu não tava nem gravando. Vocês acreditam? Acreditam? Porque não vai ter o take nem eu mostrando secando o meu cabelo nesse exato momento. Mas tudo bem. Tô aqui no meu quarto agora. Eu comecei a secar o meu cabelo. Como vocês podem ver, já tá uns 45% seco. Eu utilizei esse desfrizante aqui que tem protetor térmico. Ele é maravilhoso porque ele dá brilho no cabelo e deixa o cabelo super macio. E além de deixar o cabelo super mega super cheiroso. Vou continuar secando aqui o meu cabelo. Como eu vou fazer um penteado no cabelo, vou deixar pra finalizar o cabelo depois da maquiagem. Porque aí fica mais fácil de eu terminar o cabelo e tudo mais. Eu vou precisar usar chapinha no cabelo. Então se eu fizer o cabelo agora, depois que eu for fazer a maquiagem, vai deixar ele marcado. Então eu vou finalizar o cabelo depois da maquiagem. Eu vou deixar aí pra vocês a ideia de penteado que eu tô na cabeça. Meu cabelo é curto, então não tem muita opção de penteado. Muita coisa pra fazer. Mas eu queria uma vibe mais eufora e afins. Então eu pensei nesse penteado que vai ficar legal, vai ficar bacana. A make eu vou mostrar pra vocês depois. Mas enfim, vou continuar secando o meu cabelo aqui pra poder ir pra maquiagem. Agora que meu cabelo tá 50% ou 60% seco, finalizar ele com a escova secadora pra poder dar mais um... Sei lá, pra dar alguma coisa no cabelo. Mas pra ele ficar mais bonito. Música 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 Perrengue da gata, gente. Acabei de sair pra comprar esse negocinho aqui pra fazer a minha make. Comprei uma cola de cílios pra poder colar isso daqui. E comprei essa base aqui da Bruna Tavares. Eu paguei R$67,00 nela. E essa coisinha aqui e a cola, eu paguei R$13,00. Eu peguei a cola mais baratinha porque é só pra colar isso daqui, gente. Então assim, a cola mais barata e eu vou testar a base da Bruna Tavares hoje. Tô muito ansiosa. Minha base acabou, então eu comprei essa daqui. Agora são 6 horas da tarde. Eu terminei de secar o meu cabelo. Eu comei um pouquinho também, mas eu vou comer mais lá na festa. E eu fui comprar a base porque a minha base da Boca Rosa acabou. Na verdade ela não acabou, ela sumiu. Mas como tinha bem, bem pouquinho, eu fui lá e comprei uma nova. Comprei os perrengueais que eu mostrei pra vocês e agora eu vou começar a minha maquiagem. Eu tô querendo fazer algo bem euforia mesmo porque o tema da festa é estilo euforia. Então eu quero ir com uma roupa preta e com alguma coisa mais uau no rosto e eu nunca fiz esse tipo de maquiagem. Eu vou deixar exemplos aqui na tela de maquiagens que eu vou fazer, de que eu quero fazer. Mas também vou pesquisar no Pinterest pra ver se eu consigo ter mais alguma ideia, alguma coisinha na cabeça. Eu vou focar mais na minha pele porque como eu tenho cílios postiço, eu não posso passar muita coisa no olho porque também não aparece. Vou até pesquisar aqui, Make Euphoria. Gente, olha essa maquiagem aqui, que coisa linda, sério. Coisa mais linda, só fazer um delineado. Ai, eu não sei o que eu vou fazer realmente. Gente, ai eu tava pensando em fazer isso aqui, ó. A foto tá meio desfocada mesmo. Tava pensando em fazer algo desse tipo aqui, ó. Muito lindo. Então eu vou ver aqui o que eu vou fazer. Eu vou pegar bem pesado na pele mesmo, sem dó. Eu tenho alongamento de cílios, então assim, eu não tenho muita coisa pra fazer no olho justamente por conta dos cílios. Então eu vou dar mais foco mesmo pras coisinhas que eu vou colocar no rosto, que é a Kissberg Night, que eu não sei o nome. Eu tô precisando muito de uma penteadeira, gente. Sério, nossa. Vou muito comprar uma penteadeira. Como eu já fiz minha skincare e tudo mais, eu vou começar passando esse Prime aqui da Jasmine, gente. Ele é muito cheirosinho, gosto muito dele. Eu sei que eu acabei de passar o Primer, só que eu vou passar essa bruma aqui, gente. Porque ela ilumina, hidrata e tonifica a pele. Então, por mais que eu já tenha passado o Primer, eu vou utilizar ela. Como é uma festa pro período da noite, eu vou pegar bem pesado mesmo na minha make, na minha pele, sem dó. Eu espalho com o dedo primeiro, aí depois eu venho com a esponjinha pra selar. Eu não usei pra vocês, mas eu utilizei esse corretivo aqui da Ubi Rose, que tá acabando até. E agora chegou o momento de testar a base da Bruna Tavares. Eu também espalho a base com a mão, porque eu sinto que espalha bem mais, então eu vou espalhar com a mão também. Aí depois eu passo a esponjinha. Eu esqueci de botar vídeo. Eu peguei essa base aqui da Ubi Rose, que ela é um pouquinho mais clara. Eu achei que essa base me deixou um pouquinho laranja. Então, eu vou passar um pouquinho dessa base aqui por cima. Agora, pra selar todo esse rebolo que eu passei na cara, eu vou utilizar esse pó banana aqui. Já decidi que eu vou fazer alguma coisa no olho, então eu peguei um durex pra poder fazer um gatinho, só que gatinho, com sombra em vez do delineado. Isso, gente, eu não sei fazer, eu vou tentar fazer, espero não estranhar minha pele. Pra eu não fazer merda, porque eu sempre faço merda, eu vou procurar tutorial no Pinterest ou no próprio YouTube. Bora correr pros tutorial. Gente, coloquei. Esse aqui tá mais pra baixo. Ai, meu Deus. Se eu não me atrasar, eu lucro. Eu vou ter que colocar de novo, então... É, eu vou ter que colocar de novo. Vamos com essa tutorial aqui no Pinterest. Vamos na fé do pai. Entendeu? Ai, eu perdi a ponta de novo do negócio. Eu vou pegar aqui uma das paletas que eu tenho. Tenho essa paleta aqui de maquiagem, gente, da Ruby Rose, que eu ganhei da minha irmã em 2020. Vou tentar fazer alguma coisa com ela. Não me perguntem o quê, porque eu também não sei o que eu vou fazer. Se vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo, é lucra, porque eu tô tentando ficar mais perto aqui do coisinha. Calma aí. Eu vou tentar fazer o olho aqui e ver o que eu consigo arranjar. Então, eu vou deixar meu celular carregando pra festa e daqui a pouco eu volto pra almoçar o olho pra vocês. Meu Deus do céu, eu tô muito atrasada. Eu tenho 30 minutos pra terminar de me arrumar, mas a minha make daqui a pouco eu mostro melhor pra vocês. Consegui colocar as pedrinhas, mas, gente, horrível pra colocar. Muito difícil de colocar, mas ficou bonitinho. Daqui a pouco eu mostro melhor pra vocês. Mas olha só essa bagunça. Olha isso. Mas ok. Minha roupa está dentro dessa sacolinha aqui. Minha puffer rosa que eu vou. E a minha bolsa. Meu sapato ainda tá dentro do guarda-roupa, mas enfim. Aqui dentro eu tenho os acessórios que eu vou utilizar. E agora eu vou mostrar minha roupa pra vocês. Em uma semana que eu recebi essa roupa, essa calça aqui da Madi e esse cropped Sabrina aqui. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês aqui agora, mas a lojinha que me mandou foi a da Júlia. Gente, vai tá aqui o arroba pra vocês na tela. Vai tá o arroba também na descrição do vídeo. Vai lá seguir essa loja de roupa maravilhosa. E sério, vou colocar no corpo pra vocês verem como é que é. Os acessórios que eu vou utilizar é esse colar 4x4 aqui. E a inicial do meu nome. E tem um cabelo aqui, mas enfim. Gente, minha unha tá muito bonita. Já aproveitei, passei esse creme corporal aqui, que ele é maravilhoso. E também passei o meu desodorante. Agora eu vou voltar quando o meu cabelo estiver pronto. Porque sério, são 7 horas da noite. A festa começa agora. Eu tenho que sair pelo menos 7 e meia. Oh my God! Aqui temos o que faltava do look. Eu peguei esse brinco aqui brilhoso de coração, porque vai super aparecer com o cabelo que eu tô fazendo. Peguei essa bolsinha aqui da Shein, coloquei um desodorante dentro, vou colocar um perfume. E o sapato que eu vou é esse sapato aqui, gente. Gente, esse sapato aqui a Shein que me mandou, eu nunca usei, vou utilizar ele hoje. Porque vai super combinar com a minha roupa que eu não mostrei ainda. E a minha puffer pra só ocasião de passar frio. Finalmente eu tô pronta, gente. Olha só o meu look. Eu sentei porque eu tô de salto, mas enfim. O meu look é esse aqui, esse cropped maravilhoso da lojinha que eu falei pra vocês. Meu espelho tá sujo? Não, não tá. Quem tá sujo já tá no meu celular, mas enfim. Coloquei esse cropped aqui. Essa calça aqui, estilo mede, gente. Olha só. E o salto. Gente, eu tô atrasada. Coloquei essa calça aqui maravilhosa, estilo mede. Esse cropped que eu mostrei pra vocês. Lindo. E a bolsa que eu vou levar, essa daqui, taxinha que eu mostrei pra vocês. Vou colocar minha puffer porque até eu chegar lá, né, tá um pouquinho frio. Mas enfim, eu gostei do meu outfit. Espero tirar várias fotos. E agora bora pro vlog do aniversário da Marjorie. Gente, agora pra ir, passei um perfuminho e vambora. E agora bora pro vlog do aniversário da Marjorie. E aí, macarena. Macarena! Macarena! Descira fundo e vai É nóis Ai, gente, pós-festa estamos como tirando a maquiagem aqui, né? Enfim, é quase uma hora da manhã e a gente tá aqui, ó. Mas tá tudo certo. É, é. É, é. É, é.